Olha, João Pessoa e cidades da região metropolitana começaram a receber a Blitz da Telefonia Móvel, um programa da Agência Nacional de Telecomunicação para medir e vistoriar a qualidade dos sinais 4G e 5G em todo o país. A reportagem é da Thais Aureliana. Na Paraíba, a Blitz da Telefonia Móvel começou na Praça Bela Vista, em Intermares Cabedelo. Por cerca de uma semana, o sinal e a internet das operadoras serão verificados em 20 pontos da região metropolitana de João Pessoa. A ação do Ministério das Comunicações e da Anatel tem o objetivo de melhorar a qualidade do serviço para a população. A partir do diagnóstico, será elaborado um relatório para a Secretaria de Telecomunicações do Ministério e para as operadoras. Nós estamos aqui fazendo avaliação por volta de 20 pontos. Na verdade, não só são pontos, né? São regiões, áreas da região metropolitana, onde tivemos mais queixas da qualidade do sinal. Então, a gente faz primeiro um diagnóstico detalhado desse diagnóstico, que demora aí, que a Agência Telecomunicações que faz em Anatel, mas detalhado, demora aí por volta de um mês para fazer análise. Uma semana aqui na cidade, mais um tempo fazendo análise dos dados. Aí depois tem um tempo que a gente manda os resultados para as prestadoras se manifestarem quanto àquelas questões que foram avaliadas, que são ou problemas ou oportunidade de melhoria. E aí com isso é construído um plano que envolve algumas ações das prestadoras, quando são problemas técnicos que são identificados. Aí as prestadoras têm um prazo aí para ser resolvido. E tem outras questões que envolvem investimentos públicos também, que aí precisa ser definido, que são as fontes. É preciso que o ministro Juscelino Filho tem trabalhado fortemente. O equipamento tem a função de fazer medidas em rede móvel. Então, a rede móvel contempla tanto cobertura do nível de sinal que chega em um determinado local, quanto a medição de internet, banda larga, que o usuário faz o uso. A Blitz já passou por dois estados ano passado. A previsão é que até o final de 2024, todas as capitais sejam visitadas. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participou da atividade no final da tarde desta quarta-feira em Cabedelo. E disse que o governo federal vai realizar uma série de investimentos para a inclusão digital no país. Mais uma ação importante do governo, do presidente Lula, do Ministério das Comunicações, que chega aqui, que visa justamente trazer uma qualidade num serviço que tem sido cada vez mais essencial na vida das pessoas. Então, pesquisas apontam que o celular é o mecanismo hoje que mais de 99% das pessoas que têm acesso usa no seu dia a dia. Então, entendemos que é justo ter um serviço de qualidade, baseado nas cobranças que tivemos da população, através dos órgãos de consumidor, câmaras, assembleia legislativa. Nós instituímos essa política pública, que é o Conecta BR, onde essa blitz está dentro dessa política pública, que hoje chegou aqui a Paraíba, chegou aqui a João Pessoa. E aí nós estamos dando esse pontapé inicial e vamos fazer todo esse monitoramento para poder entregar um serviço de qualidade para as pessoas aqui. A solenidade estava repleta de autoridades políticas, que também foram conferir de perto a análise do 4 e 5G oferecidos aos paraibanos. Eles avaliaram a blitz da telefonia móvel como uma iniciativa positiva, já que a internet é um serviço essencial nos dias de hoje. Olha, é essencial porque está no cotidiano das pessoas, né? É algo que as pessoas todo dia acessam as redes sociais, a internet, para o serviço público, para o seu trabalho. Então, acho que é uma ação que às vezes parece localizada, mas é uma ação que alcança, tem um alcance extraordinário. E não só Cabedelo, João Pessoa, pontos cegos aonde existem. Então, a ideia é realmente entregar um serviço público de telefonia e de dados de melhor qualidade e que deixe o usuário, que é o cidadão paraibano, satisfeito. É muita alegria de receber, em praticamente uma semana, sete dias, dois ministros que vêm representar a cidade de Cabedelo, muito importante. E esse serviço agora da blitz, as telecomunicações aqui, melhorias de serviço. Estou muito feliz. Vai começar pela cidade de Cabedelo. Então, em breve, nós teremos aí uma melhora de sinal significativa que vai trazer bons serviços e boas qualidades para o Pessoense e também para a cidade de Cabedelo. Pô, minha gente!